Caio a chuva no fim do dia, molhando os meus sonhos E em silêncio enxugo os meus olhos Teu sorriso no meu espelho parece tão sério Tento desvendar o teu mistério Sigo os teus passos feito um cão feroz Te procuro só pra ouvir a tua voz Me leva contigo Me leva em teus braços Me leva contigo Até o fim da estrada Até nascer o sol Quero ser teu maior desejo Teu sonho encantado Penso em ter você sempre ao meu lado Meu brinquedo mais bonito Será que um dia Vamos juntos rumo ao infinito Sigo os teus passos feito um cão feroz Te procuro só pra ouvir a tua voz Me leva contigo Me leva em teus braços Me leva contigo Me leva em teus braços Me leva contigo 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 Me leva contigo